Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo aqui de PF1 no canal Vamos pegar esse lança-chamas aqui e vamos tentar dar o rush lá pra frente De novo nesse mapa aqui, encontrei uma partidinha nele, um mapa muito bom, todo mundo curte E o legal dele é que não tem veículos né, deixa eu torrar esse puto que tá vindo aqui Ah não, mataram o cara agora Eu achei que ele tava vindo, ele deu uma pausada ali Pega a fuga aí galera, pega a fuga aí galera Pega a fuga aí galera Pega a fuga aí galera Vou correr agora velho, que os caras tão vindo aí Vou tacar um fogaréu aqui pra impedir a passagem do cara Tá doido mano Deixa o likezão, já deixou? Deixa lá, vou ficar parado aqui Até se deixar o like, senão eu não jogo mano Deixou? Beleza, então vamos continuar Deixou o like, tá tranquilo Calma aí galera, vou jogar uma granada lá Granada calculada velho E se inscrever também né mano Tem que deixar aquele follow aí Follow não, que não é Não é twitch, mas deixa aquele O sino ativo aí no youtube O cara aqui galera Tem ó O cara pra tudo que é lado Eu vou torrar geral velho Eu vou morrer aqui, mas eu vou torrar vocês mano Mas eu vou torrar geral aqui Chega aqui Pega aqui ó Esses caras correram Viram que o bagulho aqui é outro nível mano Viram que aqui é o piromântico maluco da copa Vamos ver Não mano, não atira não velho O bagulho é nós chegar aqui e tacar fogo neles Caraca, cadê esse cara? Ele, ah, ele é piromântico também mano Ô louco, os caras estão mirados lá Olha o piromântico maluco Você vai morrer mano Vai morrer O bagulho aqui é assim mano Ah, me curaram já, obrigado Obrigado não Eu não fui curado velho Pareceu que eu fui curado ali Com essa máscara Tá, granada eu tomo Mas gás eu não tomo, certo? Sai daí Não é a mano Também brincou né parceiro Aí você brincou demais cara Tá vendo que a granada Senta em cima da granada E quer o que? Pensa galera Eu vou fazer a limpa aqui pra nós tá Não tem ninguém Aqui Galera Fazer um tostado Fazer um tostado Como é que tá? Deixa eu pegar a vida aqui Cura Vamos lá, vamos lá Pega a cura Pega a cura 100% Tamo tranquilo então Eu vou vir por aqui Sai fora Aqui é meu corredor mano Opa Pra pegar fogo Pega fogo aí bonitão Pega fogo aí bonitão Que? Foi eles que fechou essa bosta mano? Dá pra abrir por aqui Vou tacar fogo lá É aqui não tem mais ninguém Então eu vou avançar Vou avançar Eu pego fogo? Eu não vou pagar pra ver não Ah fica aí vai Fica aí Bonitão Fica aí Pega fogo aí Ah louco Os caras tão ligeiros aqui Sai daí Sai daí Agora o bagulho aqui vai ficar louco Os caras Os caras tão Tão Brincando já com a minha paciência Tá bom Pegar fogo 6-2 Então Prende aí Quer pegar Eu ia morrer pra ele Vocês viram ali O que ele fez? A bruxaria? Pega fogo aí galera O cara é inimigo Brincadeira Eu não matei ele? Ah não Eu dei só 100 de dano Não matei galera Não matei Só causei 100 de dano Não causei muita coisa Obrigado esse cara Eu sou amigo desse cara Queria encontrar ele na rua Dar um abraço Nesse puto aí Viu que eu tava precisando De ajuda Então é desses Joga a vida pra nós Parceiro Se tu jogar a vida pra nós Eu tava com fogo nessa merda Isso aí Olha lá Olha lá Um de dano O cara é a prova de fogo Amigo Que isso Pega a vida aqui O bom é que é infinito Né Nossa Nosso esquema Pula aqui Já pensou fazer a gameplay Toda com esse aqui Mano Que bonito que seria Tostando bundas Velho Seria legal Mano A gente vai morrer logo logo Pegar uma B O bagulho aí pra D Porque é lá que o bagulho vai proceder Vamos Vamos time Sai do meio aí galera Sai do meio Sai do meio Que aqui é loucura Pra cá Pra cá nós vem Ali nos corredorzinhos Moleque Os caras vão pegar fogo Que é uma beleza Mas estamos pegando já a D Não vai adiantar muita coisa Vindo pra cá É mas a gente está perdendo a C Que fica pro outro lado Maravilha Talvez Por aqui dá pra ir pra C É mó Loucura Vamos torrar Vamos torrar galerinha Vamos torrar Vocês estão pensando que Que aqui é o que? É muito ao peso O bagulho aqui De perto Porque Mano Você tem uma sobrevida Gigante aos caras Se o cara bate de frente ali Coitado do cara Tá ligado A cena pegou Não está com tudo Que é a bandeira E aí Onde é que fica o spawn Inicial dos caras Eu vou seguir meus teammates Deve ficar ali perto Dos teammates Eu não tenho Nenhuma secundária Aqui pra jogar de longe A galera está aqui Vai pegar fogo Amigão Não quer pegar fogo? Ele não quer pegar fogo não Gente Olha lá Ele morreu Pro outro cara ali O boneco deve estar suando Que é uma beleza Ele está até gemendo Mano Dentro da armadura Aqui Bom Bora avançar Velho Metade da partida Já A galera está avançando Por aqui Onde será que Ele vai pegar Um skill É por aqui Os caras chegam Ele mete Fogo nele E quem ganha? Quem ganha essa merda aqui? Quem você acha que ganha Essa merda aqui? Aqui não é brincadeira não Moleque Isso aqui é piromântico Velho Opa Ali não dá não Galera Só se eu tacar Uma felicidade ali Na galera Vamos lá Mas nem pegou ninguém O cara está vindo aí Olha que engraçadão Ele gente Tostaram Tostaram lá Pega Vai Vai me matar mesmo Pegar a vida Pegar a vida O importante é pegar a vida Por que você fechou Cara? Dá licença aqui Galera Mano Olha quanta gente ali Por aqui não dá Para eles virem Que pena Se eles descobrissem Uma passagem secreta Eu ficasse ali Moleque Ia dar para fazer aqui Olha o cara ali Vocês estão cegos Mataram ele Mataram nada Morreu agora Deixa eu explodir essa merda Que eu vou chegar aqui Ixi Ali eu estou morrendo Vocês querem pegar fogo? Então pega fogo aí galera Olha o fogo Olha o fogo para vocês Está vendo aí? Meu moleque é doido Vou jogar mais uma ali Esse cara aparecer ali Pô Ninguém de médico Para reviver Para reviver Para curar mais Porque não cura automático Não Se não me engano O blindadão cura automático Esse daqui não cura não Quanta gente ali Só nas Só no spam moleque Metade da partida já E não está aqui Torrando os caras O foco aqui É torrar os putos É se os caras Ficarem nessa brincadeira De dedetanque Um taca a bombinha daqui Outro taca a bombinha dali Ninguém vai fazer nada Vocês precisam avançar Mano Eu estou tranquilo aqui Eu estou tranquilo aqui Vai avançar amigo Então pega aqui Vai Está zoando É não vai dar Os caras tem que avançar Mas Eles avançam Eles morrem É óbvio Olha o doido aí O cara está chapando Velho Vou tocar uma bomba lá Me enroscaram Se ferrar Joga uma vida aí Galera Uma vida aí Deixa o cara Deixa o cara ali Mataram já ele Agora estou com 50 de vida Agora ferrou Agora ferrou Não Mas agora também Velho Os caras não tem chance De nada Mas aí também Ficou chato Porque Tem até um sniper Lá Com as cacete Porque não faz nada Olha os caras lá Esse cara lá Tacar um foguinho Se eu correr para lá Eu vou morrer Tem um cara correndo aqui Vou matar Pô mano Eu já cansei de ficar aqui Já cansei de ficar aqui Velho Vamos torrar esse puto Ah Galera Pô mano Eu invadi aqui na Play linda Tá ligado Vocês roubam meu kill Cara Vai ficar aí Seis Pega fogo Pega fogo Galerinha Caraca Agora ferrou Agora ferrou Que eu estou morto Meu amigo Agora não tenho mais Olha quanta gente ali Logo aqui Vai mais Pega fogo Amigão Aqui tem cura Sai Agora quase pega Minha cura ali Pera aí Que tem uns caravan Ah ferrou Ali ó galera Aqui ó galera Você vai chegar perto Chega perto aqui Chega perto aqui Vai Chega perto Ah mataram o cara Brincadeira Nós realmente passamos A gameplay Inteira Dentro dessa armadura Cara Dá pra ter feito Mais kills Cara Mas é porque Sei lá Não encurralou os caras ali Sai torrando todo mundo Eu espero que vocês tenham curtido E aí a gameplay full Full Piromântico Maluco Da copa Deixa o like Se inscreve Até o próximo vídeo Até mais Fui Tchau 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 Tchau